Os calçados são elementos de luxo, são iguais para ambos os sexos entre os antigos egípcios. Desde os tempos mais remotos, sandálias de couro, trançado ou de papilus são utilizadas, algumas são achatadas, outras cobrem o pé, outras ainda têm o bico revirado. As sandálias, um dos sinais exteriores de riqueza, eram usadas com moderação. Em geral, eram carregadas na mão para serem calçadas apenas quando a pessoa chegava ao seu destino. Aparecem geralmente expostas entre os objetos que acompanham o defunto, a sua última morada, segundo François Boscher, na sua história do vestuário no Ocidente. Então a gente pode ver aí um costume dos antigos egípcios, eles geralmente calçavam os seus sandálias quando chegavam no destino. Vemos também que os calçados eram um sinal de luxo e riqueza no antigo Egito. A imagem abaixo foi feita entre os séculos XVI e XIX, a pedido de algum faraó. Ela é uma série de informações a respeito da antiga sociedade egípcia. Na cena representada, os raios de sol dão vida a um morto. Vamos observá-la com mais atenção. Os aspectos que destacam nessa imagem é um conjunto de sinais exibidos nas laterais do barco. São caracteres da escrita desenvolvida pelos antigos egípcios. Ela foi criada com finalidades religiosas, com o objetivo de ajudar na administração do império, registrar os fatos e comunicá-los a quem se encontrasse em regiões distantes. Os primeiros sinais de escrita criados pelos egípcios foram conhecidos como hieróglifos. Foram inventados na época da unificação do Alto e do Baixo Egito, por volta de 3.200 a.C. Então tem um afresco aqui representando o cortejo fúnebre de Ramos de César II na necrópole de Tebas, na atual Luxor, no Egito. As sandálias eram carregadas na mão, só quando chegaram no destino que eles punham, né? Nesse tipo de escrita, o desenho de um olho, por exemplo, significava o olho. O desenho dos lábios de uma pessoa significava a boca. Essa escrita, chamada de hieróglifica, era composta de mais de mil caracteres. Era usada principalmente em textos religiosos e em tumos. Apesar da grande quantidade de hieróglifos, os egípcios tinham dificuldade para escrever palavras abstratas, como vida e sorte, ou ações, como pensar e fazer. A solução foi desenvolver um novo tipo de escrita, de modo a fazer com que alguns hieróglifos significassem também o som das palavras. Eram os chamados fonogramas. O desenho de um antebraço, por exemplo, equivalia ao som da letra A. Já o desenho de um olho, nesse caso, apresentava o som de ir. Para registros do cotidiano, negócio e questões administrativas, foi desenvolvida uma escrita mais simples, conhecida como hierática, que vigorou por mais de dois mil anos. A maior parte dos textos egípcios que chegaram até nós foi elaborada nessa escrita hierática. O domínio da escrita estava restrito a um grupo pequeno de pessoas, formado pelos membros da família real, sacerdotes e funcionários conhecidos como escribas. Cabia aos escribas controlar tudo o que era produzido. No Egito, cuidados dos projetos de construção de obras públicas, como diques, canais de irrigação, palácio e tempos, administrar a mão de obra, fazer os cálculos dos impostos que os pastores e agricultores deveriam pagar, o domínio da escrita era um conhecimento passado de pai para filho. Os artistas egípcios costumavam representar os escribas em esculturas ou em pinturas nas paredes de pirâmides e sarcófagos. Essas representações geralmente mostram o escriba com o papiro nas mãos. O papiro era uma espécie de papel primitivo, feito de uma planta de mesmo nome e encontrada nos pântanos da região. Para escrever os papiros, os escribas utilizavam pincéis de junco e tintas pretas e vermelhas. Então vamos ver como os antigos egípcios produziam o papiro. Primeiro, o caulo do papiro era cortado em tiras finas. As tiras eram dispostas uma ao lado da outra, formando uma primeira camada de papiro. Em seguida, uma terceira camada era colocada sobre a primeira, na perpendicular. As duas camadas eram umedecidas e depois golpeadas firmemente. O objetivo disso era romper as fibras do papiro. Assim, as duas camadas acabavam se unindo, formando uma única folha. Essa folha era deixada para secar por vários dias. Uma vez secos, os egípcios utilizavam uma pedra plana para deixar a superfície lisa e pronta para ser usada. A importância da religião também no Egito Antigo Outro aspecto da sociedade egípcia que representa a imagem é a grande importância da religião e aos deuses. Assim como os mesopotâmicos, os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses, ou seja, acreditavam em muitos deuses. Desde tempos remotos, os egípcios prestavam culto ao sol. Este era visto como uma poderosa força de vida juntamente com o rio Nilo. O sol era considerado uma divindade chamada Ra, ou Amun-Ra, que inclusive tem nos Thundercats, Amun-Ra, que na verdade é que ela era o deus do sol, mas das trevas, hábitos sarcófagos. Os egípcios acreditavam que Ra percorria seu caminho no céu em uma barca. Essa barca encontra-se representada no detalhe, no livro dos mortos. O deus do sol era representado de diversas maneiras, como um escravelho, um carneiro, um disco solar, como a gente pode ver nas diversas representações artísticas dos egípcios. Os egípcios ergueram diversos tempos ao deus Ra. Em certos momentos, a figura do faraó passou a ser identificada com esse deus. Além do sol, os egípcios adoravam outros deuses e deuses. Havia divindades para situações específicas, como o Hepe, deus das inundações e da fertilidade, e Montu, o deus da guerra. Deus e deuses eram muitas vezes representados como animais ou como seres com corpo humano e cabeça de animal. Anubis, deus dos mortos, por exemplo, era representado como um homem com cabeça de chacal, ou até mesmo somente como um chacal. O deus Horus, que personificava a monarquia, era representado como um homem com cabeça de falcão, ou como um falcão simplesmente. Muitas vezes, Horus era representado apenas por seus olhos, que tudo via. Mas, para Jesus Cristo, ele morreu, esse deus, e recitou o terceiro dia, muito antes de Jesus Cristo. Na imagem que estamos analisando, os olhos que vemos à esquerda e à direita do sol são exatamente a representação dos olhos de Horus, protegendo a barca de Rá, como podemos ver nas imagens no livro dos mortos. Cada cidade egípcia adorava seu próprio deus. Os templos erguidos em homenagem a esses deuses contavam com um grande número de sacerdotes e sacerdotisas. Cabia a eles organizar tarefas como cuidar das divindades, oferecê-los comida, organizar festividades em sua honra, e escrever ou copiar textos sagrados. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham curtido, dão like, dão like, dão deslike, acelerar e inscrever e até a próxima.